Música Agora as pessoas começam a mudar E aquele que parecia vencedor agora está caído Diante daquele que parecia vencido Aquele que parecia vencedor está caído E está caído, está derrotado, vai ficar prostrado Não vai progredir, não vai prosseguir Não vai prosperar, não vai seguir em frente Aleluia, mas eu aprendo a rir Com a palavra do meu Deus E não há aquele que se levante contra o Deus de Israel Que vai vir mais liberta Com a palavra do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Segundo o livro do Palavra das Atarias Capítulo 2, versículo 8 Diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor Olha esse grande que está ao seu lado Já vale o comendo e diga pra ele Você é a menina dos olhos do Senhor Então, a menina Sabe o que é isso? Quem quer ser com você? Não! 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 Vamos aqui! Vamos aqui! Vamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso?